Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a dica é sobre prova testemunhal e é uma dica super importante para quem está estudando para a OAB ou concursos. Vem comigo e vamos analisar dois dispositivos da CLT. Respira, não pira, olha os artigos. Nós temos o artigo 821 que diz o limite de testemunhas no procedimento ordinário e também para o inquérito para apuração de falta grave. Olha só, conforme este artigo, no procedimento ordinário cada uma das partes não poderá indicar mais do que três testemunhas. E já no inquérito para apuração de falta grave, este número é elevado para seis, ou seja, o dobro daquele do procedimento ordinário. Já, olha o artigo 852H, parágrafo segundo, ele vai dizer que as testemunhas até o máximo de duas para cada parte comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. A primeira informação então que você precisa ter é que para procedimento ordinário o número máximo é de três, para inquérito para apuração de falta grave o número máximo é de seis, e no procedimento sumaríssimo esse número cai para duas testemunhas para cada parte. A outra informação extremamente importante é que estas testemunhas, elas comparecem à audiência mediante convite, elas só serão intimadas se não comparecerem mediante este convite. Só que atenção, a CLT vai exigir no procedimento sumaríssimo a prova do convite, ou seja, se convidada a testemunha não comparecer na audiência, a parte terá que produzir prova de que fez esse convite e aí sim o juiz pode deferir a intimação. Esse não é um requisito, essa não é uma exigência do procedimento ordinário. Então não esqueçam, as testemunhas só são intimadas se elas convidadas não comparecerem. Além do mais, lembre que também a testemunha antes de prestar o seu depoimento, ela vai prestar o compromisso legal e ela vai ser qualificada. É nesse momento que aquela testemunha que for parente, que for amiga, ou seja, que seja suspeita ou impedida, ela vai poder ser contraditada e consequentemente, sendo reconhecida ali a situação de parentesco, de amizade, inimizade, aquela pessoa não será ouvida como testemunha, podendo ser ouvida como simples informante. Então é importante que para ser testemunha no processo, a pessoa preste o compromisso legal de dizer a verdade, podendo responder por crime de falso testemunho, caso assim não haja. Então fique ligadinho porque prova testemunhal é sempre importante para as nossas provas, seja de concurso, seja de OAB. Eu vou ficando por aqui, bons estudos e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma